Você é beauteful, é verdade Você é beauteful Você é beauteful, é verdade E o seu face O fato é o seguinte, quando o ano ia terminar Eu já estava exausto O job tava super apertado E eu estava super cansado E eu queria descansar Uma das coisas que eu fiz foi pensar Para descansar eu preciso que eu tenha férias Daí como eu não tenho nenhum boss O boss de mim são mim mesmo O boss de mim são... Tá bom Eu é que sou meu próprio boss e eu decidi fazer uma coisa muito bem nice Acordei num belo dia e eu escrevi uma carta pra mim Pra eu poder me surpreender no dia seguinte Escrevi uma carta pra mim Olha seu gordo, baixinho, feio, preto Com cabelos que não crescem nunca Você a partir de daqui a duas semanas vai ter férias E eu levei aquela coisa, colhei em frente ao meu PC Colhei em frente ao meu computador Quando eu acordei no dia seguinte eu fui ver aquilo abriu Uau, que férias tão boas Eu, meu próprio boss, saí do futuro Vim cá pro presente pra vir me dar férias Deixa lá embalar nas minhas férias E eu decidi embalar nas minhas férias E eu fui de férias adentro Cheguei em Nambane e eu curti coisas muito bem boas Que nunca havia curtido E que só dinheiro pode te proporcionar, meu amigo Por que que eu não posto essas coisas todas? Eu não posto porque simplesmente não postei Quando eu trabalhei estas coisas Razão pela qual não vi necessidade de eu postar Apenas fiz algumas lives, mas também muita cerveja Carne também comi Fui pra sítios bonitos Inclusive Enterramos caro num lugar em que Estávamos a tentar ir comer E eu vou te contar um pouco dessas experiências que eu vivi Se este vídeo fizer sucesso, é claro Eu não posso simplesmente estar aí Vomitar coisas muito bem boas aqui Sendo que elas não estão a ser muito bem aceitas Para as pessoas Então, fica neste vídeo Porque eu tenho muitas coisas Que nós precisamos falar Ok, falando das minhas férias Eu venho combinado uma coisa com a minha mãe Pai Minha mãe é muito chata Não conheço uma mãe mais chata que a minha mãe Mãe Aranjala peça Porque somos três em casa Minha irmã não faz nada Porque ela tem problemas de saúde e tal A mais nova no caso Existo eu e meu irmão Minha irmã é mais preguiçoso que eu E gosta de ficar na rua Eu sou preguiçoso também Mas gosto de ficar em casa Logo, o trabalho de casa Acaba sobrando para mim Então, eu combinei com a mamã O que nós vamos fazer aqui Vamos arranjar pessoas que vão trabalhar aqui E nós vamos pagar Ela disse assim Sabe o que aconteceu? Cada mês era uma pessoa Tipo, as pessoas se trocavam Saíam todas Por causa da minha mãe Minha mãe é muito chata E ela, por saber que eu ia para lá Nem sequer me contou Quer me dizer Isso é meu irmão E dizer Ei, mano Aqui, John Não tem mais empregado aqui Tá mal isto Acho que vim fazer as coisas Por ti só Porque eu vou à vida E ele foi à vida mesmo Me deixar Ok, tudo bem Quando eu cheguei em casa Naquilo de que eu ia relaxar tanto Eu não consegui relaxar O que eu consegui fazer Foi esfregar panelas Pilar amendoim Enralar coco Cozinhar Para a minha gostosa velha Gostosa para o meu pai Bonita velha E... 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 Me cortei aqui É onde? Aqui Me cortei Mas... Estava a tentar fazer comida Para eu comer também Ok, deixando disso Curti Deu para curtir Sim, a minha mãe é doce A minha mãe é nice A minha mãe é alta coisa Tive que voltar para cá Quando eu volto Eu me toco Ah, cidadão Você não fez plano para 2021 Como é que vai ser a sua vida? Eu disse para mim mesmo Ah, eu não fiz plano para 2021 Deixa eu fazer o plano para 2021 Eu levei 4, se não 5 dias Para fazer este plano para 2021 E saiba Neste 2021 eu vou gravar vídeos Vou postar vídeos Vou fazer lives E acabou por aí Vou postar notícias também na minha página Esse aqui é o plano Brincadeira Concretamente o que eu vou fazer? Eu decidi dar um tcham Na minha carreira E acreditar que realmente Eu faço alguma coisa Que os outros não conseguem fazer Não que eles não possam fazer Podem Mas eles acreditam Que não conseguem fazer O que não podem fazer E eu decidi transformar Essa preguiça dos outros No meu ganha-pão Olha Vamos ter vídeos Quase todos os dias aqui Quando eu digo todos os dias Irmão Eu estou a falar de todos os dias No mínimo Nós vamos ter um vídeo Aqui Neste canal Por dia Não Dois vídeos Por dia Neste canal Como é que vai ser a gestão Dos assuntos Então Os assuntos São assuntos Do seu interesse Olha só Para esta tabela Que eu criei Tão bonita Olha só Conta lá o tanto De vídeos Que estão aí Acho que são uns 18 Por aí Então São esses vídeos Que eu vou ir soltando Enquanto vou soltando Estes Eu vou gravando outros Vou produzindo outros Mano Assuntos neste ano Eu não quero Para me chupar É mamilo só Eu quero para me chupar É um peito todo Este ano Porque Coisas que eu vou entregar Aqui São coisas que Meu cara Você precisa estar Com megabytes de internet O suficiente Para poder curtir Concretamente O que eu vou fazer Eu vou dar Total e Eu vou dar Minha total e completa Atenção Para as minhas páginas Para a produção Do meu conteúdo Não vou trabalhar Sozinho Graças a Deus Não vou trabalhar Sozinho Na produção de conteúdos Pelo que vai ter Alguém que vai Procurar os assuntos Trazer para mim É claro Eu vou ser quem Sempre vai escrever Os roteiros Porque eu quero sentir A coisa que eu Vou falar Eu sei que você Entende essa porcaria Então Eu não quero ser Que nem jornalistas Que só sentam Tipo aquele Procurou Não Ei Procura Minha entrega Eu vou escrever Organizar Depois Vou falar Então Em termos de entrega Você vai ter Muita verdade Muita piada Muita sinceridade Muito afrontamento Político Religioso Famoso Amigo Primo Eu vou fazer Eu vou fazer De tudo Para você Poder ficar A par De todas As coisas Que acontecem E desde já Agradecer A todos Que fizeram De mim Este cidadão Aqui Eu sonho Em ficar rico Fazendo estas coisas Aqui E estas coisas Todas Se vão ser possíveis Se eu continuar Fazendo Sabe Qual é o melhor Jeito De eu agradecer O seu aperto De coração Para comigo É fazendo o job Todos os dias Se eu não fizer Vou ficar para trás No entanto Eu não quero ficar para trás Eu quero continuar Isso porque Os colegas do entretenimento Já estão a notar O meu trabalho Não existe um cidadão Que use celular Aqui numa puta Uma tola Que não conhece Este rostinho Que não conhece Esta psicologia Que eu tenho Muita gente sabe disso Então eu não quero Decepcionar O seu pobre coração Eu quero que O seu rico tempo Seja usado Para coisas Muito fúteis Eu disse Úteis Tira F aí Úteis É isso que eu quis dizer Então Como programa Eu vou fazer lives Pelo menos A cada 30 dias Nós vamos ter Aqui 8 lives Estou com planos De fazer 2 lives A cada semana Esta semana 8 lives Serão lives Muito produtivas Eu vou trazer Conteúdos Que a televisão Nunca vai trazer Antes de eu trazer Em termos de Entrega e tal Eles vão trazer Depois que eu tiver Trazido essa coisa Logo Sou a única escolha Mano Não tem como Não existe Influenciador digital Que vai te entregar Do jeito que eu vou te entregar Os conteúdos Aqui Então Eu quero terminar Este vídeo Dizendo Não vou nem sair Desta cadeira Só vou clicar ali Terminar E depois gravar o vídeo Sobre a Kim Iketa Já está tudo preparado Eu quero vos dizer Quem são estes jovens Super ricos Que graças a quem Substituíram Joy Williams Joy Williams Tem tentado Chupar Bebedouros Sei lá Ele não está Conseguindo se destacar Mas estes meninos Contaram um pouco De uma maneira Muito simplificada Eles conseguiram Ascender Ao pódio E tirar algumas pessoas Do destaque Estão lá eles O que é que eles ostentam? Dinheiro E eu vou vos contar Um pouco desta história Então Don't lose your time Inscreva-se Me siga em tudo quanto É a rede social Se estiver a ver este vídeo Pelo Facebook Me dou as estrelas Porque o teu assoário Eu quero comprar Ar-condicionado E erguer um estúdio Para poder colocar Todas as coisas Dentro do estúdio Tchau 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 Tchau